Estamos de volta com o Bante Cidade e atenção contribuintes. A partir das 9 horas desta terça-feira, a Receita Federal disponibiliza a consulta para o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Aqui na região, serão pagos pouco mais de 24 milhões de reais em restituições. Os valores serão creditados nas contas dos contribuintes no dia 15 de agosto. Começou neste fim de semana em Ilha Bela a terceira edição do Festival Vermelhos de Música Clássica e Erudita. O evento vai até o dia 13 de agosto, trazendo apresentações de renomados nomes nacionais e internacionais. Artistas e público ficaram encantados com o espaço onde acontecem os espetáculos. Totalmente integrado com a natureza e cercado pela Mata Atlântica. Entre o mar e a serra, um anfiteatro no meio da floresta. No palco cercado pela Mata Atlântica e iluminado pelo pôr do sol, o som da natureza se harmoniza com as notas dedilhadas no piano. A música de Aaron Goldberg, misturada ao cantar dos pássaros, deu ao ambiente um tom ainda mais paradisíaco. Experiência jamais vivida pelo artista. Eu tenho o prazer de tocar em uma sala grande assim, de aire livre, não? Porque o ambiente é totalmente diferente que um teatro. O som do piano mistura com o som da natureza. E os sentidos do público com os meus também. Pois eu sinto, não sozinho lá no piano, sinto em casa, na terra, não? Com todo mundo. O pianista norte-americano foi uma das atrações do Festival Vermelhos, que começou neste fim de semana em Ilha Bela. O saxofonista Léo Gandelman também se apresentou. Tudo isso tem a ver com a paz e com toda a energia espiritual que a gente precisa para ter um momento feliz, para produzir uma música boa. Então, estou muito gratificado aqui pelo convite para participar do festival e, sobretudo, de conhecer esse lugar lindo, que é aqui em Vermelhos. Esta é a terceira edição do festival, que traz também na sua programação espetáculos de música clássica. Entre as atrações, estão previstos concertos com a Orquestra Jovem do Estado e a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. O evento vai até o dia 13 de agosto, neste espaço aqui, totalmente integrado com o meio ambiente. Samuel idealizou o projeto há 15 anos. Em 2013, o complexo começou a ser construído na Baía dos Vermelhos, um sonho que envolve muito mais que o anfiteatro. É o projeto de um centro cultural. E ele terá mais instalações de salas de workshop, salas de salas multiuso, de cinema, de teatro. E ele pretende ser um projeto que contenha uma parte de exibição de obras, exibição pública, o ex-festival é um exemplo disso, talvez o principal exemplo, e uma série de outras atividades que não foram iniciadas ainda, mas são atividades direcionadas à formação, formação profissional. É um projeto, na verdade, um projeto de inclusão social. Mais do que Ilhabela, nós temos São Sebastião, nós temos Ubatuba, Caraguatatuba, trabalhar nesse contexto. É a arte cumprindo o seu papel social, tendo a natureza como testemunha. Temos uma combinação de coisas muito rara e eu acho que é um privilégio simplesmente estar aqui assistindo um espetáculo dessa envergadura com esse público muito selecionado e num lugar desses. Eu sou moradora da Ilhabela, então para mim isso aqui é uma coisa incrível. Não sei se existe em algum lugar do mundo um lugar tão lindo, tão especial como esse. Os espetáculos são de altíssima qualidade e criam um ambiente especial, uma integração mesmo entre a natureza e a música. E o resultado final é alguma coisa que eu nunca vi em outras salas de espetáculo. É de se aplaudir mesmo, belíssimo, hein? O Bande Cidade termina aqui, mande sugestões de reportagens e participe da nossa programação. Envie e-mail faleconoscovale.com.br Baixe agora o aplicativo Você na Bande Vale. Ele é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Fique agora com o Tony Blade e o Vale Urgente com todos os detalhes da prisão dos criminosos que são acusados de matar a vendedora Jaqueline Barros em São José dos Campos. Eles estavam foragidos. Uma excelente tarde para você. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.